Antônio Timóteo do Correio Brasiliense ganhou o terceiro prêmio a Brap de Jornalismo, que é concedido para profissionais de imprensa que se destacam na produção de matérias sobre Previdência Complementar. Antônio, a ideia da pauta sobre Previdência Complementar foi sua ou do Correio Brasiliense? Bom, a ideia partiu de mim. Eu tive uma conversa com a Gama Consultores, quando eu comecei a cobrir esse tema, Previdência Complementar, eles me apresentaram um estudo inédito que eles fizeram sobre o assunto e a partir desse estudo eu comecei essa pauta, que me rendeu esse prêmio. Você já conhecia sobre Previdência Complementar ou era um assunto novo para você que você precisou se informar sobre ele? Então, eu cubro Previdência, a Previdência como um todo. eu tinha um foco maior em Previdência Social, tanto na Previdência do empregado das empresas privadas, que recebe pelo INSS, quanto ao RPPS, que paga as aposentadorias dos servidores públicos. E a gente faltava cobrir melhor esse tema de fundos de pensão, a Previdência Complementar. Então, meu chefe me propôs, a gente cobria um pouco esse setor e a partir daí eu comecei a mergulhar nesse setor, que é um setor muito importante para o país. E muitas informações, a gente sempre tem acesso a muitas informações e foi bem legal desenvolver essa pauta, porque foi a primeira delas que eu fiz com um enfoque mais informativo, mais nesse sentido. Então, você já tinha experiência com Previdência Social. Você sentiu alguma dificuldade para escrever sobre Previdência Complementar? É, a Previdência Complementar demanda da gente um estudo, quer dizer, estudar o setor, né? É um setor que faz investimentos expressivos na economia do país e são investimentos complexos, não são investimentos simples. Mas eu tive a ajuda de várias pessoas, né? Eu posso ressaltar mais uma vez a ajuda que eu tive da Gama Consultores, né? Do Guilherme Gazzoni e do Antônio Gazzoni, que hoje são meus amigos, me ensinam muito sobre esse sistema fechado de Previdência Complementar. A parte difícil foi estudar, mas, quer dizer, não. Eu tive acesso a muita informação. Com o aumento da longevidade, você acredita que a Previdência Complementar seja um tema para a mídia nacional explorar mais no médio e longo prazos? Não. A Previdência Complementar é um assunto que tem que ser explorado pela mídia no curto prazo. A gente precisa levar informação para toda a sociedade brasileira, mostrando a importância desse sistema, desse setor, não só para o pagamento de benefícios, né? Os fundos de pensão existem para garantir renda para os trabalhadores, mas também para formar poupança para um país, para serem investidores institucionais. Então, é um setor que tem muita importância e precisa de mais espaço, né? Nos jornais impressos, nos veículos de... na televisão, onde quer que seja, né? A gente precisa levar informação de qualidade para as pessoas, até para a gente fomentar o crescimento desse setor. Quer dizer, a gente... você falou em longevidade, né? O brasileiro vai viver cada vez mais e cada vez mais ele vai precisar ter garantia de renda, né? Para continuar sobrevivendo, pagar com envelhecimento suas despesas médicas, despesas de saúde ou até mesmo para ter... para poder não depender de outra pessoa, né? De um filho, de um neto. Então, é muito importante. É um sistema muito importante. Então, você acredita que a Previdência Complementar é um assunto que deve ser explorado o quanto antes? O quanto antes. É essencial que a Previdência Complementar entre na pauta de todos os jornais impressos, de todas as revistas, de todos os veículos de televisão, o quanto antes, porque é urgente a gente tratar desse tema que é muito importante para o país e a gente carece de informações. Muitas pessoas, às vezes, não aderem a um fundo de pensão porque não têm informação. Por desconhecimento. Por desconhecimento, né? E aí a gente precisa unir esforços, né? Tanto das entidades fechadas, das patrocinadoras e o próprio governo também tem que incentivar a criação de fundos de pensão e criar mecanismos para que você crie novas entidades. Ok, tá certo. Obrigada pela entrevista e parabéns pelo prêmio. Obrigado. TV Abrap, no 36º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão. Tchau.